Agora a gente vai até Brasília, onde nesse momento acontece a reunião para tratar sobre violência nas escolas e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está falando. Vamos ouvir. Com base no quê? Inteligência artificial. Os outros 7% em que ficam com dúvidas, imediatamente há uma equipe e essa equipe analisa e retira o que for necessário. E isso eles dizem em pouquíssimas horas. Isso para pornografia infantil, para pedofilia e para direitos autorais. Porque as maiores indenizações das big techs no mundo todo são por direitos autorais. Então aí se preocupa. Por que não estender legalmente isso, essa obrigatoriedade de se utilizar a inteligência artificial e uma equipe humana para o residual, também para discursos nazistas, fascistas, homofóbicos, racistas e contra a democracia. São cinco tópicos objetivos. Todo mundo sabe o que é nazismo. Basta programar a inteligência artificial. Todo mundo sabe o que é discurso homofóbico. Em relação aos atos contra a democracia, bastava colocar, e aqui nosso presidente do Senado é um grande criminalista, bastava colocar as elementares do tipo, o tipo que é crime. Se aquilo estivesse sendo divulgado, por exemplo, incentivar animosidade entre as forças armadas e os poderes constituídos, nós não teríamos tido o dia 8 de janeiro. Porque tudo foi organizado pelas redes. Tudo foi incentivado. As redes foram instrumentalizadas. Elas não podem mais dizer que não sabiam. Agora elas sabem que são instrumentalizadas. Então, essa segunda proposta é a extensão dos métodos de autorregulação. Corresponsabilidade das redes no caso em que o algoritmo direciona, no caso em que há monetização e quando há impulsionamento de publicidade. A mesma coisa do depósito no mundo real. Se a rede, se a plataforma está ganhando dinheiro com aquilo, ela é responsável. Se ela ganhou dinheiro, ela deve ser responsável. E, por fim, uma questão que é complexa, mas já existe em outros ramos do direito, por exemplo, no direito do consumidor, uma inversão do ônus. Ou seja, na dúvida, se a plataforma, com todos esses novos métodos, identifica que há notícias que estão incentivando um ataque a determinada escola ou estão incentivando, como há milhares, milhares de notícias por dia, de mensagens, incentivando o racismo na escola, o nazismo na escola. Não é possível que continuem essas mensagens. Se a plataforma identifica, ela retira. Mesmo que uma ou outra notícia fique na dúvida, ela retira, imediatamente notifica quem colocou aquela notícia, se inverte o ônus. A pessoa fala, não, mas essa notícia está explicando. E aí ela repõe. Porque nós precisamos agir com celeridade. Assim como, durante o período eleitoral, houve necessidade da atuação com celeridade, para os senhores terem uma ideia, as senhoras, antes se retirava, se determinava a retirada das redes em 48 horas. 48 horas é uma vida na rede social. Nem precisa tirar mais, porque a notícia ficou velha. Nós mudamos para duas horas. E na véspera das eleições, uma hora. No dia da eleição, estavam tirando em 15 minutos. Ou seja, é possível. É a mesma coisa em relação a atentados, programação de atentados contra escolas, bullying contra estudantes, proliferação de discurso racista e nazista, homofóbico, para os estudantes. Se você vai deixar 48 horas, a notícia já até perdeu a atualidade. Tem que ser retirado imediatamente. Então, me parece que a experiência que todos nós tivemos com discursos de ódio, discursos discriminatórios, discursos antidemocráticos, durante todo esse período, deve ser aproveitado para a proteção das nossas crianças e adolescentes. É possível, é necessário. Basta que nós aprovemos rapidamente uma lei com esses poucos pontos. Nós não precisamos estender tanto. E daqui seis, sete, oito meses, um ano, faremos uma reanálise para fazer aquele ajuste fino. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Agradecemos ao ministro...